Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Museu da República em Brasília. Começa neste momento a cerimônia dos 10 anos do Bolsa Família. O programa atende cerca de 50 milhões de pessoas e já tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema. Vamos acompanhar. A renda beneficia famílias em situação de pobreza extrema pobreza em todo o país. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e aos portadores de aparelho celular que o mantenham no modo silencioso. Dentro de instantes daremos início ao ato de celebração dos 10 anos do programa Bolsa Família. Você acompanha imagens ao vivo do Museu da República em Brasília. Começa daqui a pouco a cerimônia em comemoração aos 10 anos do Bolsa Família. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente Lula chegaram há pouco ao Museu da República. Eles vão participar da cerimônia que começa dentro de instantes. O Bolsa Família possui três eixos principais de transferência de renda que promove o alívio imediato da pobreza, as condicionalidades que reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social e as ações e programas complementares para o desenvolvimento das famílias, para que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. Todos os meses o governo federal deposita uma quantia para as famílias que fazem parte do programa. O saque então é feito com um cartão magnético emitido preferencialmente em nome da mulher. E o valor repassado pelo programa Bolsa Família depende do tamanho da família, da idade dos seus integrantes e também da renda. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e aos portadores de aparelho celular que o mantenham no modo silencioso. Nesta manhã, aqui na bela cidade de Brasília, estamos reunidos para celebrar um momento muito significativo para o nosso país. Os dez anos do programa Bolsa Família. Hoje o Bolsa Família mantém 36 milhões de brasileiros vivendo acima da linha da extrema pobreza. Este é o sentido maior desta celebração. São dez anos de inclusão, dez anos de cidadania, dez anos de um olhar mais atento do Estado à população pobre no país. Anuncio também a presença neste auditório do vice-presidente Michel Temer, do presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros e do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Para dar início a esta celebração, vamos convidar ao palco os músicos da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Coque. Primeiro violino. Caline Maria Teixeira da Silva. No segundo violino, Daniel Bernardino Mesquita da Silva. Na viola, Alexandro Castro dos Santos. No cello, Gabriel David Silva dos Santos. O projeto Orquestra Cidadã, Criança Cidadã, nasce de um sonho. A vontade de incluir socialmente, por meio da música, crianças e adolescentes de uma área muito pobre do Recife. Desde 2006, a Orquestra dos Meninos do Coque vem resgatando vidas pela música clássica. No entanto, mais do que lições musicais, esses alunos aprendem ensinamentos para a vida. Hoje, presenciamos o feliz encontro entre estas duas iniciativas, a Orquestra Criança Cidadã e o Bolsa Família. Todos esses jovens músicos são também beneficiários do programa Bolsa Família. Agora ouviremos o hino nacional, interpretado pelo Quarteto da Orquestra. A Orquestra Criança Cidadã e o Bolsa Família. 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 O Bolsa Família faz tanto pelo Brasil que todo brasileiro acaba sendo beneficiado por ele. O programa Bolsa Família beneficia diretamente 50 milhões de pessoas, mas quem ganha é toda a sociedade ao reduzir suas desigualdades. Agora convido a todos para assistir um vídeo que retrata o cotidiano de beneficiários do programa Bolsa Família e traz um olhar nas novas gerações. A Orquestra Criança Cidadã e o Bolsa Família. O Bolsa Família é reconhecido como o maior programa de transferência de renda do mundo. Atualmente atende a 13 milhões e 800 mil famílias, quase 50 milhões de pessoas. A Orquestra Criança Cidadã e o Bolsa Família, a gente queria conversar com a senhora um pouquinho sobre o Bolsa Família. Está presente em todos os municípios do país. O investimento anual é de 24 bilhões de reais, o que representa menos que meio por cento do PIB brasileiro. Adotado como referência para o desenvolvimento de programas semelhantes em outros países da América Latina e África, muito se fala sobre o Bolsa Família, mas pouco se sabe sobre quem são as pessoas por trás de tantos números e estatísticas. Toda dificuldade que existe hoje, melhorou muito. Primeiro porque antigamente nem energia não tinha. Água nem se falava em casa. Foi mais uma segurança de manter mais o menino na educação. De primeiro não tinha, porque o menino tinha que trabalhar para ajudar os pais no alimento. Com a chegada da Bolsa Família, não, já melhorou, mas um pouco de ter o filho para estudar. Somos uma família feliz, apesar das dificuldades que já enfrentamos, que foram muitas. Minha mãe já trabalha, sustenta a casa. Às vezes até sustenta o meu pai, porque o trabalho dele não é certo. Fala, seu juvenal, todo cheiroso, bonitão, você tá na mesa, enquanto que eu tô aqui, ó, a véia acabada. Sempre morei com meu pai, desde pequena. Eu gosto de ir para a casa da minha mãe. Eu amo ela, independente dela ter me deixado ou não. Chove pouco aqui na nossa região e ultimamente estamos sofrendo bastante por falta de água. Infelizmente meu pai tá preso. Mesmo assim, minha admiração por ele continua a mesma. Minha mãe é separada e ela batalha muito para sustentar a gente. Mãe ficou lindo, mãe, é sério. Colocar a marca da Marisa. Sei que no meio desse pior e trabalhador sou apenas mais um. Mas que graças ao esforço dos meus pais em fornecer tempo para estudar, procuro por algo melhor. Não só para mim, mas para toda a minha família. Onde moramos, todos trabalham em agricultura, pesca, pecuária e extrativismo. Gosto de ler bastante e conversar com meus amigos nas redes sociais. Quais foram as transformações concretas no cotidiano e costumes dessas famílias? Como elas vivem em sua intimidade? O que pensam? O que sentem? O que sonham? Meu futuro, eu pretendo fazer uma faculdade de educação física, né? Se aposentar como um bombeiro, sempre ajudar. Quero terminar a escola, de uma vez. E fazer o curso de veterinária. Desejo terminar os estudos, usar a faculdade de cinema ou música. Meu sonho é me formar em direitos. Só tenho planos de morar em outro lugar quando concluir o ensino médio e ingressar em uma faculdade de medicina, que é o meu grande sonho. Tenho um sonho e vários desejos. Seguir a carreira militar. Desejo ser melhor a cada dia. Desejo ser melhor a cada dia. Neste momento, convido para compor o palco a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. O presidente Inácio Lula da Silva e a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Convido, neste momento, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos, senhores e senhoras, excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, vice-presidente, vice-presidente Michel Temer, querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senador Renan Calheiros, presidente do Senado, deputado federal Henrique Eduardo Alves, nossa ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, queria cumprimentar todos os ministros em nome do ministro Mercadante e do ministro Alexandre Padilha, que junto com o Ministério do Desenvolvimento Social são os principais ministros que nos ajudam a conduzir esse programa que hoje faz 10 anos. Queria cumprimentar todos os meus colegas ministros, cumprimentar o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. Nós estamos num mês de grande comemoração, não é, Hereda? Esse é o momento, talvez, mais glorioso desse mês todo de trabalho, mas durante todo esse período, a Caixa e o MDS vêm conduzindo debates, discussões e construindo essa agenda, que é uma agenda de comemoração. Queria agradecer a Caixa por todo o apoio e por essa, a nossa grande patrocinadora em todo esse período de comemoração. Queria cumprimentar os governadores, o João Oliva, vice-governador de Tocantins, Jackson Barreto, vice-governador de Sergipe, na verdade, governador em exercício, Tião Viana, do Acre, o governador Jacques Wagner, da Bahia, Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, Agnello Queiroz, do DF. Queria aproveitar também e agradecer o governador Agnello por nos ceder esse espaço e ter nos ajudado também em parte das comemorações. Nós temos vários prefeitos presentes, uma parte importante dos nossos prefeitos aqui, tanto de capitais quanto de cidades médias, pequenas. Todos sabem que os prefeitos são, junto com o governo federal, os grandes executores, sem eles a gente não conseguiria levar o Bolsa Família adiante. Agradecer a presença, representantes do corpo diplomático, organismos internacionais. Queria, em especial, cumprimentar o nosso Patrúzio Ananias, ex-ministro do Ministério do Desenvolvimento Social. Cumprimentar a nossa querida Benedita da Silva, ministra de Assistência Social, Bené. Que me antecederam no Ministério do Desenvolvimento Social. Queria cumprimentar os autores do livro Os Filhos desse Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro e do livro Programa Bolsa Família, uma década de cidadania e inclusão, que nós vamos estar hoje à tarde debatendo. Beneficiários do Programa Bolsa Família, nós trouxemos alguns beneficiários, em especial quatro beneficiárias do Bolsa Família, que foram fotografadas e estão com suas imagens presentes aqui na exposição. Aproveito para convidar a todos para, depois desse nosso evento, poder, aqui ao lado do Museu da República, visitar a nossa exposição. Os jovens da Orquestra Criança Cidadã, comentar o Humberto Costa, nosso ex-ministro da Saúde, que também nos ajudou a construir o Programa Bolsa Família. Em seu nome, cumprimentar os senadores aqui presentes, agradecer a presença. Comentar uma coisa que eu acho que poucos sabem, mas essas quatro crianças, como disse o nosso mestre de cerimônias, Paulo Bete, são crianças do Bolsa Família, mas um dos meninos, que é o Danielzinho, há três anos atrás, ganhou o violino do nosso presidente Lula, e foi um momento bastante emocionante. Nós ficamos muito felizes de poder trazer o Danielzinho aqui com parte da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do COC. Cumprimentar o senhor Hans Horst, representante da Associação Internacional de Seguridade Social, que vai falar hoje na cerimônia, e agradecer o prêmio que o MDS, o governo brasileiro e o Bolsa Família ganharam dessa entidade. Cumprimentar a toda a equipe do MDS, em nome da Mônica Rodrigues, que nos ajudou a organizar todo esse evento, e o nosso secretário-executivo, Marcelo Cardona. Senhoras e senhores, vocês podem ver que eu estou bastante emocionada mesmo. Então, até tinha pensado em falar de improviso, mas resolvi escrever de novo, porque realmente é difícil. E a cerimônia só está começando, acho que vai ser uma cerimônia bastante emocionante. Eu tive a honra de fazer parte do grupo de trabalho que desenhou o programa Bolsa Família em 2003. Lá no chão de fábrica, coordenada por Miriam Belchior, hoje ministra, ao lado de tantos colegas técnicos, dentre eles Maurício Muniz, que está aqui, que hoje coordena o PAC, Ana Fonseca, que também querida colega que está aqui, a Ianinha. Aplausos Nós fizemos questão de convidar todos os técnicos que compuseram o nosso grupo, Miriam, lá em 2003. A grande maioria está aqui, é uma alegria tê-los aqui nessa nossa cerimônia. E, nessa ocasião, eu representava o nosso querido e saudoso ministro Buxiquem. Então, queria também homenageá-lo nesse momento. Eu nunca imaginei que a história me reservaria esse presente, não é, presidente? De falar nessa comemoração em nome dessa grande família, de todos os que ajudaram a construir esse programa nesses 10 anos. Muitos estão presentes nesse evento hoje, toda a equipe do MDS, da Caixa Econômica Federal, do MEC, do Ministério da Saúde, nosso ministro Patro Zananias, ministra Benedita, ministro Humberto Costa, nossos ex-ministros que não puderam comparecer, José Graziano da Silva, Márcia Lopes, que também agradeço por essa construção. O Bolsa Família é um programa simples, mas de complexação coordenada. Seu sucesso é fruto dessa ação coletiva. O Bolsa Família não existiria sem a rede de assistência social dos 5.570 municípios, sem os gestores municipais do Bolsa Família e sem o apoio das prefeituras. Nós temos aqui também hoje um gestor, que é o Cleiton Pereira. O Cleiton foi beneficiário do Bolsa Família e hoje é gestor do Bolsa Família. É uma alegria tê-lo aqui, Cleiton. O Bolsa Família não seria o catalisador da inclusão de mais de 15 milhões de crianças e jovens se não fosse a rede de educação e a rede de saúde. O Bolsa Família não teria chegado a 14 milhões de lares promovendo a maior inclusão financeira da população pobre do Brasil se não pudesse contar com a Caixa Econômica Federal e toda a sua rede em todo o Brasil. Parabéns e obrigado aqui a todos os economiários. Nesses 10 anos, só temos a agradecer a parceria de todos vocês que remaram contra a corrente, suportaram as críticas e permitiram que chegássemos aqui celebrando juntos. A todos vocês, uma salva de palmas. Mas é imperativo lembrar que o Bolsa Família não existiria se não fosse a decisão política de destinar expressivos recursos do orçamento para os mais pobres. O Bolsa não seria o que é sem a determinação obstinada perseguida por 10 anos para que ele não perdesse a sua essência, chegar aos que mais precisam. Nós, que participamos desde o início do programa, presidente Lula, sabemos que a engenharia política e a liderança para construir esse, que hoje é o maior programa de transferência do mundo, foi sua. Que a decisão de que o cartão seria entregue às mulheres foi sua. Também o sentido de urgência, de construir um programa em escala nacional. Cada uma dessas decisões, 10 anos depois, se mostraram acertadas. Atualmente, é fácil defender o Bolsa Família, mas nem sempre foi assim. Comemorar 10 anos é uma oportunidade para fazer um balanço dos resultados, divulgar os êxitos e buscar aprimorar ainda mais o Bolsa Família. Agora, a discussão não pode mais se dar apenas no campo ideológico. Basta de achismos, basta de suposições. Temos dados, estatísticas, estudos, evidências científicas robustas, nacionais e internacionais que sepultam os mitos, os preconceitos e comprovam os benefícios do Bolsa Família na vida da população pobre e de todo o Brasil. Hoje à tarde, lançaremos esse catatal aqui, essa Bíblia, lançaremos esse livro feito em conjunto com o IPEA. Queria aproveitar e agradecer aqui a parceria, a colaboração do ministro Marcelo Neri, do Pedro Orculano, Rafael Osório e toda a equipe do IPEA que nos ajudou a construir essa agenda. Queria também agradecer o nosso secretário Luiz Henrique Paiva, Letícia, Mônica e todos os 66 autores dessa peça técnica com pesquisadores que eu sugiro e recomendo a todos que leiam. São 500 páginas, 29 capítulos com achados incríveis. Dados e evidências em todas as áreas do empoderamento da mulher ao desenvolvimento regional. Vou apresentar alguns resultados considerando os três principais objetivos presentes no desenho do Bolsa Família desde sua criação em 2003. Primeiro, aliviar a pobreza e a fome. Segundo, incluir as crianças na educação e reduzir o abandono escolar. E, em terceiro, dar acesso e cobertura de saúde aos beneficiários, principalmente para as crianças e gestantes. Vale a pena frisar que as crianças são a prioridade do Bolsa Família desde a sua origem, justamente onde os nossos frutos são mais promissores. Inicio pela saúde. A saúde das crianças do Bolsa Família melhorou, e muito. As mães têm que fazer o pré-natal e fazem. As gestantes do Bolsa Família apresentam frequência 50% maior que as não beneficiárias em condições similares. Come melhor e, como resultado, diminuiu em 14% o índice de crianças que nascem prematuras. As crianças nascem mais fortes, são pesadas e medidas semestralmente pela rede de saúde básica e têm que tomar vacina. E tomam. 99,1% das nossas crianças são vacinadas. É possível aferir a importância do Bolsa Família aliado ao programa de saúde da família na redução da mortalidade entre crianças de 0 a 5 anos, em especial nas doenças relacionadas à pobreza. Cai em 46% a mortalidade por diarreia e em 58% as mortes por desnutrição nos municípios com alta cobertura. Queria aqui agradecer e cumprimentar a equipe do professor Maurício Barreto da Universidade Federal da Bahia, nosso querido Rômulo. Esse é um dos achados, é um dos textos que compõem esse nosso livro. Com o programa Bolsa Família também enfrentamos diretamente a desnutrição infantil, o que já se reflete na queda do déficit de altura por idade. Esse é um indicador sensível que aponta a redução da desnutrição crônica. Esses estudos evidenciam que no caso das crianças do Bolsa, os efeitos virtuosos se acumularam. A mãe fez pré-natal, se alimentou, o menino nasceu com peso adequado, mais forte, tomou as vacinas, foi acompanhado, comeu direito e venceu. Ultrapassou uma barreira ultrapassou uma barreira e está onde seus pais nunca estiveram. Chegou aos cinco anos em condição similar à das demais crianças e pronto para entrar na escola. Passemos à educação. A educação das nossas crianças e jovens também melhorou. E podemos dizer que os números surpreenderam a todos. São três grandes conquistas. Primeira, atingimos o maior objetivo, colocar e manter nossas crianças na escola. A taxa de permanência das crianças do Bolsa Família é maior em todos os períodos. Eles abandonam menos a escola. É um rigoroso processo. A frequência escolar é coletada mensalmente e bimestralmente enviada para providências. São 32 mil servidores da rede de educação em 160 mil escolas toda a rede de assistência social e um eficiente sistema desenvolvido em parceria com o MEC com registros e alertas para que se tomem medidas para garantir esses alunos na escola. São mais de 15 milhões de alunos que são monitorados pelo MEC e pelo MDS mensalmente. São mais de 15 milhões de alunos. Seria o equivalente a monitorar mensalmente a frequência de 75% dos alunos entre 6 e 15 anos de toda a Europa Ocidental. Isso nós fazemos juntos com essas duas redes. Aqui, mais uma vez, observamos os efeitos cumulativos do Bolsa Família. Esses meninos e meninas abandonam menos a escola, têm acesso à merenda melhor, são mais expostos ao ambiente escolar, pois têm frequência mínima exigida de 85% contra 75% da rede. E a permanência implicou em um ajuste da sua trajetória escolar. Essa foi nossa segunda conquista. A taxa de aprovação das crianças do Bolsa Família vem melhorando e já alcançou o mesmo patamar da média nacional. Essa é uma vitória. No ensino médio, a taxa de aprovação chega a ficar acima da média nacional. E quando observamos o Nordeste, em todo o ciclo, a taxa de aprovação é superior à média da região, em especial no ensino médio. Pela primeira vez, temos um indicador social entre os mais pobres, superior à média nacional. Parabéns ao Bolsa Família. E parabéns à nossa rede de educação, nossa parceira. Também podemos concluir que o Bolsa Família contribuiu de forma decisiva para diminuir a desigualdade educacional do país. Esse é o terceiro ponto. Vejam esse gráfico. São alunos com 15 anos cursando a série esperada. Na curva inferior estão os 20% mais pobres da população e na superior os demais alunos. A distância cai de 31 pontos percentuais para 19,4 pontos. Uma queda de 37% entre os dois grupos. Resumindo, o Bolsa Família garantiu as crianças na escola, melhorou a taxa de aprovação e contribuiu para todo o sistema de ensino, reduzindo as desigualdades nas trajetórias educacionais. Por fim, vejamos o impacto do Bolsa Família sobre a pobreza e a extrema pobreza. De 2003 a 2010, foi feito um extraordinário esforço fiscal e de gestão. Mais de 9 milhões de famílias foram incluídas no Cadastro Único e no Bolsa Família. Tendo chegado a quase 13 milhões de famílias já operando em todo o território nacional e com uma base de dados e tecnologia exemplares, foi possível dar mais um salto. Sobre a plataforma do Bolsa Família, a presidenta Dilma construiu o Brasil Sem Miséria. E com o Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família passou a variar de acordo com a severidade da pobreza. Agora, quem tem menos recebe mais. Vale aqui registrar sua determinação, presidenta, em querer avançar e, para isso, transformar o próprio Bolsa Família. Com o Brasil Sem Miséria, não aceitamos mais que nenhum brasileiro viva com menos de R$ 70,00 por mês. Não há mais no Bolsa Família nenhuma pessoa extremamente pobre. O investimento público feito no Brasil Sem Miséria aumentou o Bolsa Família em 55% acima da inflação. Para os mais pobres, o benefício cresceu em 102%. Resultado, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza no critério de renda. Se considerarmos o conjunto do impacto do Bolsa Família, ou seja, se somarmos o Brasil Sem Miséria aos efeitos do Bolsa Família original, podemos dizer que ele é responsável por manter 36 milhões de brasileiros com renda acima dos R$ 70,00 mensais. Nesta próxima lâmina, apresento o impacto estimado do Bolsa Família sobre a extrema pobreza com base na PNAD. É um estudo do IPEA coordenado pelo nosso querido colaborador Rafael Osório. Está aqui, Rafael? Está aqui o ministro Marcelo Neri? Ô, Marcelo, estava tentando te achar. Obrigado aí pelo apoio de sempre e parabéns a todos nós. Esta seria a curva da extrema pobreza no Brasil se o Bolsa Família não existisse. Olha só, presidenta. No eixo horizontal, temos a distribuição por idade. Percebam que a miséria se concentra principalmente entre os mais jovens, um ano, cinco anos, dez anos, quinze anos. É ali que se concentra, se concentrava a extrema pobreza. O Bolsa Família, em seu desenho original, antes do Brasil sem miséria, já foi capaz de promover uma redução de 36% na extrema pobreza. agora, observem o impacto agregado do Brasil sem miséria com o benefício variável. A redução da extrema pobreza chega a 89%. Nessa faixa em azul, temos os que ainda estão fora do Bolsa Família. Queremos encontrá-los e incluí-los através da busca ativa. já foram incluídas mais de 900 mil famílias. Estimamos que ainda teremos que localizar algo em torno de 600 mil famílias e estamos fazendo. Presidenta Dilma, esta certamente é a mais importante ação contra a desigualdade já feita depois da criação do Bolsa Família. Para além de ter reduzido a extrema pobreza em todas as idades, enfrentou a maior desigualdade que tínhamos no Brasil, a concentração da extrema pobreza entre as crianças. O Bolsa Família custa 24 bilhões, são 0,46% do PIB, são 0,46% que se traduzem em políticas para superar a pobreza, que se traduzem em uma política e uma porta de futuro para as nossas crianças. Mas o Bolsa Família ainda tem efeitos virtuosos sobre a economia em todo o território nacional. cada R$ 1,00 transferido para os beneficiários do Bolsa Família retorna para a própria economia R$ 1,78. Então, R$ 1,00 transferido pelo programa se transforma em R$ 1,78 na economia do país. Chega a R$ 2,40 o efeito multiplicador no consumo final das famílias. Ou seja, é bom para o comércio, é bom para a indústria, é bom para gerar emprego, é bom para o Brasil. Semana passada... Semana passada, presidenta, eu ouvi uma definição que para mim é melhor do que esses números todos. Sabe como que a gente sabe que o Bolsa Família faz bem para o Brasil? Antes a feira terminava às 10 da manhã, agora termina às 4 da tarde. Então, esse é o efeito multiplicador. O Bolsa Família é a um só tempo reparação e oportunidade. Tem na sua gênese incluir e integrar. E se transformou na maior porta de entrada já construída no Brasil para a população pobre. Entrando no cadastro único, se tem acesso ao Pronatec com qualificação profissional, acesso ao crédito, acesso ao Minha Casa Minha Vida, a tarifa social de energia, a cisterna e acesso aos programas complementares dos governos estaduais e municipais, sejam os de renda, como no Rio de Janeiro, do DF, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, vários outros governos estaduais se somaram ao Bolsa Família complementando renda e ajudando que a gente possa ter uma trajetória mais rápida ainda de superação, não só da extrema pobreza, mas da pobreza. E muitos outros governos têm programas complementares na área de inclusão produtiva, como é o caso da Bahia, como é o caso do Ceará, como é o caso do Acre, Tocantins e de tantos outros. Podemos dizer que o Bolsa Família foi uma base para o Brasil sem miséria e que o fim da miséria é só um começo. Mas sobre o mapa de oportunidades e sobre a revolução silenciosa que estamos proporcionando, nossa presidenta Dilma vai falar daqui a pouco. Hoje é um dia de festa, sim, de celebração de uma política que incluiu 50 milhões de brasileiros. São 50 milhões de motivos para comemorar. Por tudo isso, podemos afirmar que o Bolsa Família faz tanto pelo Brasil que todo brasileiro acaba sendo beneficiado por ele. Viva o Brasil! Viva o Bolsa Família! Obrigada! Neste ano de 2013, a Associação Internacional de Seguridade Social, em nome das instituições de seguridade social de 160 países, considerar ao programa Bolsa Família o inédito prêmio Desempenho Extraordinário em Seguridade Social. É uma demonstração da relevância do programa no cenário internacional como referência para outros países no combate à pobreza. Convidamos agora ao palco o senhor Hans Horst Konkolewski, secretário-geral da Associação Internacional de Seguridade Social. Your Excellency, President Dilma Rousseff, Your Excellency, President Lula da Silva, Your Excellency, Minister Teresa Campego, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, Boa dia. Allow me to start by thanking you for the invitation, for the privilege and honor to share with you all and the entire population of the Republic of Brazil this historic moment as we celebrate the 10th anniversary of the Bolsa Família program. On behalf of the International Social Security Association, the ESA, and the 340 government departments and social security institutions from the 160 countries that it represents, I would like to congratulate the government of Brazil and the many committed communities on the outstanding results achieved during these 10 years. And in doing so, we should also acknowledge and congratulate the millions of individuals who have turned the support received through the Bolsa Família into providing a better future for their families and in particular for their children. The evidence of the success of the Bolsa Família is impressive. The innovative political vision to not only alleviate immediate poverty and distress, but to also support and empower people with a view to creating better health and capacities as well as more equal opportunities is remarkable. But it is not the vision itself that imposes people's lives. It is a continued political will at the highest level and the commitment to excellence in implementation and administration of the program that are crucial to achieving lasting success in practice. I should like to particularly emphasize the key importance of your personal commitment, President Rousseff, for making the vision of better lives a reality. For its vision of alleviating poverty and improving the quality of life for millions of Brazilians, the political commitment, the political commitment, efficient and effective administration, as well as impressive positive impact, the Bolsa Família program constitutes an example and inspiration for policymakers and social security administrations around the world. And it is for these principles and outstanding results that the international social security community is recognizing the Bolsa Família through the first ever ESA award for outstanding achievements in social security. In less than two weeks from now, 1,000 social security policy makers, experts and senior administrators from more than 125 countries will come together at the ESA's World Social Security Forum in the city of Doha in Qatar. It will be on the occasion of this unique worldwide gathering that we will hold an award ceremony to recognize and celebrate the success of the Bolsa Família at the international level, further to this important national celebration today. We look forward to welcoming you, Senora Ministra, at this important global event for receiving the ESA award on behalf of your government. Let me close by once again extending the sincere congratulations of the ESA and its membership on the 10th anniversary of your outstanding program. Congratulations, Senora Presidente. Congratulations, Brazil. Neste momento, vamos chamar ao palco quatro convidadas muito especiais nesta celebração. Odete Della Vecchio, moradora de Guaíba, no Rio Grande do Sul, é casada, mãe de três filhos. Odete fez o curso da Pronatec, de armador de ferragem, e atualmente trabalha nessa profissão. Neste mês de outubro, concluiu o curso de carpintaria, também pelo Pronatec. Maria Aparecida da Silva, reside na cidade de Porto da Folha, em Sergipe. É uma pequena agricultora de produtos orgânicos e beneficiária do programa Cisternas Água para Todos. Atua na Associação de Mulheres de sua cidade. Yolanda Aparecida da Silva, moradora na cidade de São Paulo, tem cinco filhos, trabalha como auxiliar de limpeza num supermercado e agora está mudando para um emprego melhor. Maria de Barros Araújo, natural do Ceará, hoje vive na comunidade da Rocinha, no estado do Rio de Janeiro. É cozinheira numa creche, seus três filhos estudam e o mais velho participa de competições de polo aquático. Essas mulheres possuem algo em comum. Todas são beneficiárias do programa Bolsa Família, trabalham, estudam, educam seus filhos e lutam por uma vida melhor em diferentes regiões do país. em nome das famílias beneficiárias do programa, tenho a honra de convidar a senhora Odete Della Vecchio para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Como já disse, meu nome é Odete e eu sou beneficiária da Bolsa Família há cinco anos e nesse meio tempo foi de grande valia para mim. Inclusive, eu pude me qualificar sendo beneficiária do Bolsa, fiz alguns cursos pelo Pronatec, da qual quem é beneficiário tem condição de fazer. Eu fiz, me qualifiquei. Hoje eu sou ferreira armadora, com muito orgulho, trabalho numa empresa assim... trabalho numa empresa que está bem ampla que aceitou a gente muito, muito gratificante mesmo. Eu acho que vale a pena fazer esses cursos que o Bolsa Família nos proporciona porque é a maneira da gente se qualificar. Eu tenho várias colegas que se qualificaram, estão na construção civil como eu e na qual assim é uma profissão muito, muito, muito honrada. Nós, mulheres, hoje na construção civil temos o nosso espaço bem, bem... E é isso, assim, para mim o Bolsa Família foi bom, está sendo bom devido às oportunidades que eu tenho tido. e se um dia eu voltar a precisar que eu me desempregar eu volto a requerer. Por hora estou satisfeita com o meu salário e com a minha profissão. Obrigada. Obrigada. As beneficiárias... As beneficiárias recebem neste momento fotografias de suas famílias que fazem parte da exposição Os Filhos deste Solo Olhares sobre o Povo Brasileiro aberta até amanhã para visitação no anexo deste museu. Essas imagens foram captadas pelos fotógrafos Edu Simões e Marcelo Curia. O programa Bolsa Família criado em 2003 nasce da decisão de um presidente em estabelecer um novo padrão para as políticas sociais no Brasil. Obrigado. 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 O programa Bolsa Família criado em 2003 nasce da decisão de um presidente em estabelecer um novo padrão para as políticas sociais no Brasil. Nesse momento convido para nos contar um pouco dessa história o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. 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 Eu sei que você não vai ficar falando com a Carol hoje, mas... Não. Prazer imenso. Querida companheira presidenta da República Dilma Rousseff, querido companheiro Michel Temer, vice-presidente da República, querido companheiro Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, querido companheiro Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, querida companheira Tereza Campelo, ministra do desenvolvimento social e combate à fome. Por intermédio de quem eu quero cumprimentar todos os ministros aqui presentes. E se eu for falar o nome de todos, eu perderei tempo precioso aqui do meu discurso. Como nenhum de vocês é candidato, então, eu prefiro não citar nominado. queridos governadores aqui presentes, cumprimentando o companheiro Aguinello, eu quero cumprimentar todos os demais governadores de outros estados, companheiros deputados federais, companheiros senadores, companheiros prefeitos, companheiros secretários e secretárias, companheiros Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, companheiras beneficiárias do Bolsa Família, orquestra Criança Cidadã dos Meninos do COC. É importante lembrar, presidenta Dilma, que a primeira vez que nós nos encontramos com essa orquestra Criança Cidadã dos Meninos do COC, esse Danielzinho precisava subir numa cadeira para a gente poder enxergá-lo. E hoje ele já estava até paquerando a presidenta, olhando com o olhar meio. Meu querido companheiro Rui Facom, presidente do Partido dos Trabalhadores, companheiro Luiz Durso, companheiro ex-ministro que trabalha comigo, eu queria cumprimentar o Patrus que está aqui. Obrigado. Meus queridos companheiros e companheiras. eu ontem estava um pouco preocupado, companheira presidenta e companheira ministra, de rever um pouco o que algumas pessoas falavam do programa Bolsa Família há algum tempo atrás. Eu, se tivesse lembrado um mês antes, teria pedido para a ministra Tereza convidar alguns jornalistas, alguns especialistas e alguns políticos que fizeram o julgamento do Bolsa Família em 2003, 2004, 2005, 2006 para vir assistir a apresentação da Tereza. de qualquer forma, presidente Henrique Alves, eu acho que, quem sabe um dia, fosse necessário uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados para que a ministra Tereza pudesse fazer essa apresentação para os deputados e para os senadores. Eu quero agradecer àqueles que, nos momentos mais difíceis, acreditaram. Se os números, ministro Guido Mantega, que a Tereza colocou aí for verdadeiro entre investimento e retorno, o BNDES vai ter que investir mais nos pobres que o retorno é mais garantido e mais forte. Mas, apenas para ilustrar, no dia 21 de setembro de 2006, foi escrito num jornal, não vou dizer qual jornal e qual jornalista, que o Bolsa Família forma mendigos. Isso era de uma adversária nossa. Um outro companheiro nosso, que virou adversário, dizia assim, o Bolsa Família é uma tragédia social. O outro dizia assim, fácil de entrar, muito difícil de sair. o outro dizia assim, Bolsa ilusão. O outro dizia, Bolsa eletrodoméstico, porque as pessoas não admitiam que alguém que recebesse o Bolsa Família comprasse algo que não fosse feijão. Até porque, tendo feijão, ela precisava comprar gás para cozinhar o feijão. um outro dizia, Bolsa Família é uma grande enganação. Outros diziam, Bolsa Família é Bolsa Cabresto. E vai por aí os adjetivos. Tem uma pessoa que escreveu o seguinte, a fome não é mais o que era. Atinge poucas centenas de milhares de pessoas, nunca milhões. Isso não quer dizer que não mereça mais atenção. Insistir, porém, em gastar mais de nove bilhões ao ano é um erro muito grave. E hoje, na resposta a ele, está se gastando 24 bilhões, não apenas nove bilhões. Outro dizia, Bolsa Eletrodoméstico. Outro dizia, Bolsa Família virou esmola. Outro dizia, que o Bolsa Família tinha que mudar. Aí tem uma matéria que saiu no Fantástico, no Horário Nobre, sabe, que o meu amigo Clóvis Ross fez um artigo dizendo que o programa visitou aleatoriamente três cidades de três estados, Maranhão, Paraná e Mato Grosso. Comprovou facilmente que a gente que não tem a mais leve necessidade de esmola pública não obstante a recebe. Gente até rica comparativamente na mesma cidade. No entanto, gente que não é mais pobre por impossibilidade física não consegue cadastrar. ou seja, há uma coisa fantástica que a Tereza me chamava atenção um dia desse. Um erro de um cadastro num programa que atende quase 14 milhões de pessoas é tratado por quase 14 milhões de famílias, sabe, um erro de cadastro é tratado por alguns hipócritas como se fosse corrupção, como se fosse fraude, sem o menor respeito. Outro dizia, Tereza, outro dizia exigência escolar é pouco relevante. Espero que quem escreveu esteja escondido em algum lugar, porque ele não vai ter coragem de dizer que disse isso hoje. E ele tem havido os números que a Tereza mostrou. Outro chamava o Bolsa Família de Bolsa do Impasse. Um amigo meu, amigo de vocês, dizia, Bolsa Família é uma tragédia social. Gasto do Bolsa Família sobe 60%. Bolsa Família forma mendigo e vai por aí afora. Falta um porta de saída para o Bolsa Família. É engraçado, as pessoas nem tinham entrado, as pessoas já queriam que saísse. Nós ainda estávamos num processo de cadastrar as pessoas e as pessoas já queriam que saísse. Eu não sei por que é tanto incômodo que o pobre recebesse R$ 70,00, R$ 100,00, R$ 150,00. Eu não sei o que incomoda. Talvez a descoberta de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, senão eu vou falar o discurso enquanto eu estou improvisando aqui de mim. Aí, assim, Bolsa Ilusão. Tem um senador que fez uma entrevista que eu não vou ler para não valorizá-lo, mas teve um senador que dizia o seguinte, isso já no teu governo em 2011, o Bolsa Família não tira ninguém da miséria, mantém na miséria, porque estimula a preguiça, inclusive. Há gente que não quer trabalhar porque não quer ter carteira de trabalho para não perder o Bolsa Família. Essa é a mais pura verdade. Imagina o cara falando no microfone do Senado. Você deve estar lembrado que falou isso, Renan. Mas deixa para lá. bem, eu fiz questão de ler essas manchetes aqui, eu trouxe muitas coisas, trouxe carta de cariba, trouxe uma coisa extraordinária, a emancipação das mulheres, quando elas ficam independentes, elas não aceitam esse negócio de marido bater nela, de mandar nela, ela larga do bicho. É fantástico. Bem, mas eu vou deixar isso para a história e vou ler o meu discurso aqui, porque foi para isso que eu vim aqui. Eu queria começar dizendo que se eu tivesse de votar no tempo, com a experiência que tenho hoje. Começaria outra vez o meu governo pelo combate à fome e à dificuldade. Começaria outra vez pelo Bolsa Família. Nenhum outro programa, dentre os muitos que implantamos, teve tanto impacto na construção de uma nova mentalidade no Brasil. Digo isso porque o Bolsa Família, associada a um conjunto de políticas sociais, de valorização do salário, acesso ao crédito, a geração de empregos, a formação escolar, provou que era possível, sim, acabar com a fome no nosso país. Dez anos atrás, em meio à imensa expectativa que a nossa eleição causou, eu disse que começaria fazendo o necessário para depois fazer o possível e quando nos déssemos conta, estaríamos realizando o que parecia impossível para alguns. Muitos colocaram nessa última categoria o desafio de acabar com a fome. talvez não tenham compreendido que essa tarefa era absolutamente necessária para construir o país que nós estamos construindo. Não faz tanto tempo assim, vivíamos como se houvesse um país para os ricos e a classe média, enquanto a maioria da população habitava uma não-pátria que desconhecia seus direitos e desnegava oportunidades. O Bolsa Família integrou ao Brasil milhões de pessoas que estavam não apenas marginalizadas do processo econômico, mas apartadas do processo social. Embora sejam gigantescos os dados envolvendo o Bolsa Família e o Brasil sem miséria, não há números capazes de traduzir seu significado cotidiano para cada uma dessas pessoas. Não existe indicador estatístico para substituir a palavra dignidade. E é disso que se trata quando a mãe e o pai podem oferecer aos filhos três refeições por dia. Não há balanço orçamentário capaz de expressar a palavra esperança. E é disso que se trata quando os pais veem as crianças frequentarem a escola para ter um futuro melhor. Por ter proporcionado tal mudança na vida das pessoas, o Bolsa Família é um programa vitorioso que em seu tempo está mudando o curso da história do nosso querido país. Companheiros e companheiras, num país como histórico de exclusão social como o nosso, era de se esperar que um programa dessa dimensão provocasse dúvidas e questionamentos. Muita gente dizia de boa fé o que é correto seria entregar cestas básicas às famílias e não uma quantia em dinheiro. A resposta é simples. Não basta receber alimento para matar a fome. É preciso ter a geladeira para conservá-los, o fogão para cozinhar, o dinheiro para comprar graça. E as pessoas também precisam se vestir, cuidar de higiene pessoal e da limpeza da casa. Havia crítica no começo do Bolsa Família de gente que se dizia especialista, que ficava incomodada quando alguém utilizava o dinheiro do Bolsa Família para comprar uma dentadura. Ou seja, certamente, esse cidadão que criticava nunca ficou sem dentes e nunca tentou mastigar um pedaço de carne sem dentes ou nunca tentou comer uma castanha sem dentes. Certas reações, no entanto, levam a crer que é mais difícil vencer o preconceito do que vencer a fome. De todas as críticas lançadas contra o Bolsa Família, a mais cruel é certamente a de que o programa iria estimular a preguiça, a dependência dos mais pobres, a vagabundagem. Os números do MDS contradizem frontalmente essa ideia, pois 70% dos responsáveis pelas famílias têm trabalho fixo e usam o dinheiro para complementar a renda. O que essa crítica denota é uma visão extremamente preconceituosa no nosso país. Significa dizer que a pessoa é pobre por indolência e não porque nunca teve uma chance real em nossa sociedade. É tentar transferir para o pobre a responsabilidade pelo abismo social criado pelos que sempre estiveram no poder no nosso país. Felizmente, não é assim que pensa a grande maioria. Há também os que comparam o maior e melhor programa de transferência de renda do mundo, assim considerado pela ONU como uma simples esmola. Só quem nunca viu uma criança desnutrida, quem nunca viu o sofrimento da mãe diante de um prato vazio, poderia tentar desqualificar dessa forma o programa Bolsa Família. Para a mãe que o recebe, o dinheiro que alimenta dos filhos não é esmola, é um direito. Um direito de cidadania conquistado pelos que sempre foram esquecidos nesse país. E desse direito, eu tenho certeza que nunca mais esse povo vai abrir mão. Felizmente, essa também é uma ideia restrita ao terreno do preconceito e da mais baixa luta política. A quem não se conforme de vir os próprios tornarem-se cidadãos mais conscientes de seus direitos. De ver que um eleitor com a renda básica garantida por lei não precisa pedir favor aos senhores da política como habitualmente se faz nesse país. Não precisa trocar o seu voto por um saco de sejão, por uma cuia de farinha, por um par de sapato ou por uma feira. Ele está mais livre para exercer a cidadania e é isso que preocupa certa sociologia acostumada a servir às elites brasileiras. Chama a atenção também que algumas pessoas falam tanto em portas de saída para o Bolsa Família quando as portas da inclusão para os pobres acabam de ser abertas. Vamos deixar bem claro. Este é um programa que acaba de completar dez anos num país onde a injustiça vem de cinco séculos. o Bolsa Família o Brasil sem miséria é para os mais pobres a porta de entrada para uma era de desenvolvimento com geração de emprego de inclusão social que o Brasil está construindo. Muita gente já saiu do Bolsa Família porque conseguiu estudar obter um emprego com remuneração maior do que a renda per capita exigida. E muitos outros vão conseguir porque o Brasil vai continuar crescendo de maneira forte e sustentada. Mas enquanto e eu tenho certeza que enquanto houver uma só família precisando de ajuda para se alimentar e manter os filhos na escola ela vai encontrar na presidenta Dilma e no Bolsa Família o apoio necessário para receber o pão de cada dia. Temos por fim os que dizem que o programa eleva o gasto público e gera desequilíbrio fiscal. São os mesmos que defendem o desemprego e a redução do salário para ajustar a economia. Eu vi um programa de televisão essa semana e eu vi um cidadão desses cidadãos representantes de bancos dizendo ao alto e bom som ao ministro Guido e à presidenta Dilma de que é preciso haver um pouco de desemprego e precisa conter os aumentos de salário para melhorar esse país. E eu quero dizer se desemprego e a rodo salarial resolvesse o problema deste país a gente nunca teria tido os problemas que tivemos até chegarmos ao governo desse país. a Europa já teria resolvido o seu problema os Estados Unidos não estariam na encalacrada porque eu fico feliz presidenta Dilma eu sou de um tempo e quando as coisas estavam difíceis nesse país a gente dizia há uma luz no fim do túnel eu voltei agora da Europa fazer um debate com empresários e lá o máximo que eles falam tem um finalzinho não é nem uma luz é um finalzinho pois bem em primeiro lugar dinheiro público aplicado em gente em saúde educação renda e comida pelos dados que a Tereza apresentou nunca mais pode ser tratado como se fosse gasto mas sim um grande investimento que nós estamos fazendo eu sou favorável mas às vezes a gente pega um bilhão empresta para uma empresa ela vai produzir fazer uma empresa que vai gerar 200 empregos depois de pronta e vai exportar a gente nem usa o que ela exporta agora pega um bilhão e dê no Bolsa Família para ver quantos tiros de feijão de carne de buchada de jabá de peixe a pessoa vai comprar veja o que vai acontecer no movimento então está provado que o dinheiro do Bolsa Família movimenta o comércio impulsiona o consumo de alimentos roupas produtos material de higiene porque as pessoas também têm direito a ter acesso às coisas na verdade a ampliação da renda combinada com a valorização dos salários e a democratização do crédito está na raiz do milagre que nós fizemos o grande milagre deste país é que nós conseguimos combinar quando eu digo nós todos nós não foi a pena do governo nós conseguimos combinar uma boa política macroeconômica com uma extraordinária política microeconômica e eu falo sempre para o Guido não esqueça nunca de lembrar que é a microeconomia que está aqui que faz com que a nossa macroeconomia também seja respeitada no mundo sem ela a gente continuaria muito pobre e não teria ganho o prêmio que acabamos de ganhar agora veja qual é a grande lição e se eu ouvir do meu amigo Jorge Viana que está no meu discurso aqui com o Bolsa Família nós aprendemos que muito dinheiro na mão de poucos serve para alimentar a especulação financeira e consertar a renda ainda mais na riqueza e que pouco dinheiro na mão de muitos serve para alimentar as pessoas impulsionar o consumo e a produção dinamizar o investimento e geração de emprego faz o país crescer em benefício pobre essas meninas que vieram aqui que são pessoas do Bolsa Família vamos ser francos se a gente não estivesse num programa sabe do Bolsa Família com o meu ano 10 anos e ela subisse aqui vocês iam pensar onde vão essas donzelas para esse concurso de Miss Universo que está parecendo porque essas pessoas começam a comer e quando a gente começa a comer a gente começa a ficar bonito o rosto da gente não fica chupado pega forma não tem nada mais feio do que a fome gente não tem nada mais feio queridas companheiros e companheiros querida presidente estou no fim no final de 2002 pouco depois das eleições melhor no dia 10 de dezembro de 2003 eu fui convidado para ir conversar com o presidente W. Bush chegando lá ele falou comigo por quase uma hora sobre a guerra dos Estados Unidos que estava preparando para enfrentar o Iraque sobre a necessidade de pegar o Bin Laden que era preciso exterminar o terrorismo e falava 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 e eu comecei a ficar preocupado porque eu estava vendo na hora de ele falar ô Lula entra comigo nessa antes dele me convidar antes dele me convidar eu pedi licença e falei presidente deixa eu lhe explicar uma coisa eu moro num país que fica a 14 mil quilômetros do Iraque o Saddam Hussein nunca me fez nada presidente a minha guerra no Brasil é contra outro inimigo é contra a fome eu preciso salvar a vida alguns 50 milhões de habitantes assim por coincidência como bosta família que está completando 10 anos a guerra do Iraque também completa 10 anos e todo mundo sabe que foi uma guerra declarada sob um pertexto sabidamente falso e de que o governo iraquiano de que o governo iraquiano estaria na posse de armas de destruição em massa a única arma que eles tinham era o Saddam Hussein que destruiu o país a troco de uma mentira era a única arma química pois bem eu vou dar um dado agora assustador meu caro Marcelo dado assustador além das perdas humanas e de ter provocado uma tragédia social incalculável a guerra do Iraque consumiu 3 trilhões de dólares segundo o nosso amigo Stigris imagine vocês companheiros que com esse dinheiro seria possível levar programa de transferência de renda a um bilhão e meio de pessoas em todo o mundo durante 10 anos ou seja seria uma guerra muito melhor porque seria uma guerra contra o inimigo que a gente pode vencer seria suficiente para acabar com a pobreza e impulsionar a economia global para uma nova era de crescimento agora pense bem e pense mais o seguinte o que seria possível fazer com apenas uma parte de 10 trilhões de dólares que os Estados Unidos e a União Europeia já gastaram para tentar resolver um problema da crise que não foi resolvida pela fome mas sim pela ganância do sistema financeiro internacional imagina o que isso poderia resolver de problemas sociais no mundo felizmente muitos pensam como nós estão construindo programas contra a fome e a pobreza ao redor do planeta você não sabe Tereza o orgulho que eu tenho quando eu vejo qualquer notícia eu não leio rodapé de jornal e nem a primeira página mas quando a notícia é boa alguém me traz e quando eu vejo que as pessoas estão lhe procurando para aprender como é que faz o Brasil sem miséria o Poça sem miséria o Pranatec tudo o que a gente está fazendo porque a verdade é que nós estamos num processo de aprendizado eu lembro da primeira reunião do Fome Zero que foi feita ainda no Instituto de Cidadania antes de eu ser presidente eu lembro da discussão do Fome Zero para o Bolsa Família o que a gente discutiu e eu lembro que a gente está colhendo hoje nesse país se o Brasil conquistou a admiração e o respeito da comunidade internacional nos últimos 10 anos muito se deve a este fato eu quando vejo a Tereza falar 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza graças ao almoço da família debaixo dessa miséria eu fico lembrando de gente eu fico lembrando quando eu vim de Garauns para São Paulo em 1952 eu tinha a perna tão fina e a barriga tão grande que as pessoas se incomodam era só lombriga a gente viajou 13 dias comendo um saco de farinha era farinha os mais ricos levavam farinha e queijo os mais pobres era farinha e rapadura eu fico imaginando que foi um programa como esse que consegui tirar gente dessa situação garantir água potável portanto Tereza este programa do Brasil sem me ideia de busca ativa sabe se for preciso fale para o site ali bota as forças armadas para sobre a adivão e localizar os companheiros bota o exército para localizar os companheiros vamos botar todo mundo para ir atrás botar todo mundo e não deixar um brasileiro sem comer foi por isso querida companheira que eu queria dizer para terminar foi para isso que fomos eleitos querida presidenta Dilma para mostrar que um outro Brasil é possível você lembra do tema do primeiro fórum social mundial em Porto Alegre o tema era esse um outro Brasil é possível foi sobre isso que eu falei um outro mundo era possível pois bem o que nós estamos dizendo aqui é que a única coisa impossível é Deus pecar fazer política social e esses programas estão provando é querido Guido Mantega querida Miriam quando for discutir o orçamento é o seguinte parem de regatear dinheiro para os povos eu sei eu sei que incomoda eu sei que incomoda muita gente que os pobres estão evoluindo todo mundo sabe em Pernambuco na Bahia Wagner em Sergipo ou seja os pobres estão usando os maiores que só uma parte da sociedade usava a patroa bota um perfume à noite para ir no jantar a empregada vem trabalhar de manhã com o mesmo perfume se é paraguaio não sei mas vem com o mesmo perfume o patrão sai com o carro quando chega na rua está o jardineiro com o carro igual dele atravacando o trânsito para ele o cidadão vai para o aeroporto e ela está entregada dele com a família pegando o avião ocupando o lugar dele eu sei que é duro eu sei eu sei que é duro isso é que nem perder namorado padilha isso sabe eu estava sozinho nessa praça agora tem esses caras aí essa mulher de sandália havaiana aqui no meu espaço tudo isso é um aprendizado sabe que já aconteceu na Argentina já aconteceu no interior de São Paulo e vai acontecer toda vez que os pobres tem a sensão começa a incomodar você vai num restaurante o cara vai vir num restaurante aqui não é só pra nós aqui eu lembro que eu entrei um dia eu vi uma pessoa falar assim o que esse lula vai fazer aqui ele não defende os trabalhadores o que ele tem que comer no nosso restaurante será que o trabalhador tem que comer em coxo não pode comer no restaurante também será que não é isso que nós brigamos e lutamos portanto querida companheira diva eu vou lhe contar você ainda não tem dimensão do que você já fez em três anos continue assim porque fique certo de uma coisa quem vai lhe agradecer pro resto da vida são as pessoas pobres que você ajudar porque os outros lhe esquecerão com muita facilidade muito obrigado e aí assistiremos neste momento o vídeo inédito da campanha Bolsa Família 10 anos em 10 anos o Bolsa Família cresceu e melhorou tornou-se um dos principais responsáveis pela redução da pobreza e desigualdade social no Brasil modelo seguido por vários países mas é muito mais que isso o programa garante que milhões de crianças e adolescentes frequentem a escola e com pré-natal vacinação e acompanhamento médico tem reduzido muito a mortalidade infantil o Bolsa Família também dá poder de compra a quem mais precisa aquece o mercado fortalece a economia e graças aos programas de estímulo ou inclusão produtiva como o Promotec dá novo rumo à vida de muita gente o Bolsa Família faz tanto pelo Brasil que todo brasileiro acaba sendo beneficiado por ele 10 anos de Bolsa Família nossa vida melhorou Governo Federal Brasil país rico é país sem pobreza A contínua necessidade de aperfeiçoar e ampliar os programas sociais concretizou-se com o plano Brasil sem miséria cujo ambicioso objetivo de superar a extrema pobreza tem no Bolsa Família um de seus principais alicerces Para encerrar a nossa celebração de 10 anos do programa Bolsa Família convido a fazer uso da palavra a Presidenta da República Dilma Rousseff Boa tarde a todos eu queria iniciar cumprimentando essa extraordinária pessoa esse brasileiro fantástico presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentar o nosso vice-presidente Michel Temer cumprimentar o presidente do Senado senador Renan Calheiros o presidente da Câmara dos Deputados deputado Henrique Eduardo Alves cumprimentar todos os chefes de missões diplomáticas senhoras e senhores aqui presentes cumprimentar os ministros de Estado ao cumprimentar a nossa querida ministra do desenvolvimento social e combate à fome Tereza Campelo cumprimentar os ex-ministros do desenvolvimento social e combate à fome aqui presentes Patruza Nanias e Benedita da Silva cumprimentar os senhores governadores Agnello Queiroz do Distrito Federal a senhora Ilza Queiroz cumprimentar o governador da Bahia Jacques Wagner o governador em exercício do Recife do Sergipe Jackson Barreto o governador do Acre Tião Viana o vice-governador do Tocantins João Oliveira Queria cumprimentar também os senhores senadores aqui presentes senadora Ana Rita senadora Eduardo Suplicy senador Humberto Costa senador Lindenberg Faria senadora Vanessa Graziotin Queria cumprimentar os senhores e as senhoras deputados federais ao cumprimentar o líder do governo na Câmara dos deputados deputado Arlindo Chinagre queria cumprimentar aqui os prefeitos de capitais Edivaldo Júnior de São Luís Roberto Cláudio de Fortaleza Raimundo Negreiros prefeito em exercício de Palmas queria cumprimentar o senhor Jorge Hereda presidente presidente da Câmara da Caixa Econômica Federal e que nos ajudou muito nessa questão do Bolsa Família e vem nos ajudando porque nos dá suporte de infraestrutura queria cumprimentar o senhor Hans Horst Konkolebski secretário-geral da Associação Internacional de Seguridade Social e agradecer pelo prêmio quero dirigir um cumprimento especial para a Cida a Odete a Maria e a Yolanda e por meio das quatro eu queria cumprimentar a cada um dos homens e das mulheres dos 50 milhões de brasileiros e brasileiras que direta ou indiretamente são beneficiários do Bolsa Família quero também cumprimentar e agradecer pela beleza da sua interpretação do nosso hino nacional o quarteto da Orquestra Criança Cidadã dos meninos do COC e dizer de fato que como ele cresceu era de fato pequenininho agora eu não vi se ele estava de fato flertando viu presidente isso eu não posso assegurar mas acredito que bonitinho assim estava queria cumprimentar os jornalistas aqui presentes as senhoras e os senhores os fotógrafos e os cinegrafistas um país uma nação ele se constrói com ações e com símbolos ações e símbolos são a massa o componente básico que constrói um país quando quando uma ação já nasce símbolo e um símbolo vira um multiplicador permanente de ações nós temos a centelha de uma verdadeira transformação hoje nós estamos aqui para comemorar dez anos de uma transformação social política e por que não dizer também em que todos nós colocamos nossos corações por que não dizer apaixonada que tem ajudado a transformar o nosso país estamos aqui para comemorar os dez anos do Bolsa Família em 2003 há dez anos atrás quando a mais grave questão social do Brasil foi enfrentada pelo ex-presidente Lula quando ele teve a ousada ideia de criar e construir o Bolsa Família nós criamos ali uma ação e um símbolo o símbolo da transformação pacífica que mudou e está mudando o Brasil a ação de transformação a ação transformadora que muda vidas que muda milhões de vidas pelo Brasil afora como toda transformação pacífica a energia que a faz mudar é vida também e sua base são os brasileiros e as brasileiras até então esquecidos e desassistidos e os brasileiros e brasileiras que por eles lutaram lutam e lutarão exatamente por isso eu tenho a felicidade de enxergar aqui nesse auditório centenas de pessoas que participaram deste grande movimento transformador e eu vou cumprimentá-las ao cumprimentar o ministro o ex-ministro Patruz Ananias todos eles estão vivos firmes e atuantes cumprimento também a Ana Fonseca ex-secretária executiva do ministério do MDS então vivos firmes e atuantes e apoiando sempre o programa cumprimento cada um deles e como vivos firmes e atuantes estão milhões de outros combatentes da paz e da vida espalhados pelo nosso território e que não estão aqui presentes tenho certeza que todos eles estão empolgados pelo muito que fizeram e pelo muito que ainda podem fazer agora entre todos eles se destaca a figura aqui do nosso lado do grande autor inspirador de tudo isso o nosso querido insuperável presidente Lula querido presidente a minha geração chegou a acreditar que só era possível fazer transformações com as armas na mão com o senhor muitos da minha geração que tiveram oportunidade aprendemos que a verdadeira transformação é feita unindo nossas mãos às mãos de nossas irmãs de nossos irmãos e com o senhor descobrimos que a energia pacífica que emerge daí é a grande força motriz da história foi assim que em apenas uma década nesse diminuto tempo nesse diminuto espaço histórico que delimita uma geração nós conseguimos fazer aquilo que a ministra Tereza sempre repete com que 36 milhões de brasileiros saíssem da miséria é assim que em breve vamos varrer a miséria absoluta do nosso território é assim também que com muito júbilo porém com muita humildade reconhecemos que o fim da miséria é apenas um começo por isso minhas amigas e meus amigos aqui presentes o Brasil a gente pode afirmar isso se tornou mais Brasil depois do Bolsa Família tornou-se mais Brasil porque começou a unir territórios díspares desiguais isolados e fez isso em criando um ambiente de esperança um ambiente em que o futuro era possível um futuro de oportunidades mas sobretudo porque atacou atacou no presente a desigualdade nosso país que vem de um longo processo de desigualdade fundado na escravidão num processo em que a elite brasileira fechou quase um século seus olhos para o tráfico tinha acordado esse país tinha aberto os olhos e visto e encarado a existência da miséria e da pobreza essa é a primeira grande obra do Bolsa Família ter reconhecido que o Brasil precisava de superar a pobreza extrema e a pobreza sem esse reconhecimento nós jamais chegaríamos aqui hoje onde nós chegamos que é naquela faixa azulzinha ali que nós temos uma grande implicância com ela e vamos eu asseguro aos senhores por essa implicância por rejeitá-la nós vamos de todos os jeitos procurar extingui-la nós sabemos nós sabemos nós sabemos que o Bolsa Família nunca veio para ser o fim do caminho mas sim uma ponte nunca veio para ser o topo da escada mas o primeiro degrau veio como já disse o presidente Lula para ser a porta de saída da miséria e a grande porta de entrada em um mundo com futuro e com esperança o Bolsa Família funciona e funcionou porque une duas palavras com muita força duas palavras com um poder muito grande simplicidade é um programa simples e invenção é um programa em que se usou a cabeça em que se pensou o que nós queríamos fazer é assim que nascem as tecnologias mais sofisticadas e é bom que se diga o Bolsa Família é uma tecnologia sofisticada e é por isso que o Bolsa Família ajudou o Brasil a desenvolver essa sofisticada tecnologia social que nos faz admirados por vários países no mundo o Bolsa Família funciona também porque teve continuidade nós não chegaríamos onde chegamos se não tivéssemos os oito anos construídos de forma cuidadosa pelo por todos os ministros e pelo presidente Lula por isso é que nós dissemos mesmo tendo nascido ótimo essa continuidade conseguiu fazer que ele fosse sendo melhorado ampliado aperfeiçoado pelo empenho e a criatividade de todos os que contribuíram para isso depois do programa Brasil sem miséria temos hoje um Bolsa Família renovado que mantém sua essência e a força transformadora que sempre lhe caracterizou desde o primeiro momento mas que ganha cada vez mais novas adições melhorias de conteúdo pelo fato de que nós aprendemos com ele nós aprendemos fazendo isso só tem sido possível porque nós tivemos esse tempo todo para construí-lo aperfeiçoá-lo tivemos experiência acumulada e tivemos vontade política para manter o rumo da política social implantada lá no governo do presidente Lula e fizemos ela avançar ampliando seus benefícios jamais descuidando do seu norte e alcançando um número cada vez maior de brasileiros seja por qualquer ótica que a gente fizer análise qualquer uma o Bolsa Família tem muitos êxitos e muitos resultados positivos como raramente acontece ele consegue conseguiu e tenho certeza cada vez mais conseguirá produzir mudanças individuais mudanças que atingem a vida das pessoas que atingem a vida de cada um dos beneficiários mas também produz resultados coletivos portanto ele produz resultados coletivos e resultados individuais o que eu tenho certeza certeza que é muito importante porque nós não podemos fazer política sem pensar que melhoria concreta vai produzir na vida de uma pessoa se vai melhorar aquela vida se vai melhorar a família se seus filhos vão ser melhor atendidos se a pessoa terá acesso a uma renda melhor o que acontecerá com ela só assim é possível também olhar o programa na sua dimensão global e coletiva e isso fez com que mudasse a política social no nosso país não mudou só a política mas também mudou a forma de fazer a política porque para que conseguirmos fazer transferência de renda direta na veia bem na veia dos mais pobres nós primeiro unificamos todas as ações do Estado e varremos as políticas clientelistas centenárias no nosso país centenárias quando nós criamos o cadastro único e colocamos todos os entes federados a União os Estados os municípios trabalhando de forma integrada e aqui eu devo reconhecer a presença fundamental dos municípios nesse processo nós aderimos a uma prática republicana para ser mais clara uma série de práticas republicanas e colocamos o Estado ao lado do cidadão comum a serviço do cidadão comum conseguimos colocar todo o aparato do Estado brasileiro envolvido no atendimento às famílias do Bolsa Família sem que isso criasse relações de dominação do Estado sobre os cidadãos esse é um fato fundamental nós fomos capazes de mobilizar o conjunto do Estado brasileiro para atender as pessoas mais pobres desse país e ao contrário do que ocorria durante muitos anos nesse país a transferência direta de renda por meio de um cartão magnético pessoal e intransferível permitiu ao Bolsa Família romper com a longa tradição brasileira de programas assistencialistas em sua maioria de baixa efetividade e que tinham vigência nas proximidades das eleições e aí cabe uma observação o que leva alguém a pensar que depois que o cartão foi dado para uma família para uma mulher de uma família alguém pode discutir qual é o destino que ela dá aquele dinheiro só quando você cria relações clientelistas e de subordinação é que você pode se miscuir porque implica numa visão de subordinação de criar um vínculo no qual quem decide o que a pessoa compra não é ela seria o Estado brasileiro o que seria um absurdo então por trás de algumas críticas tem de fato o velho preconceito clientelista e assistencialista e é justamente por isso que ele não é esmola ele é uma transferência de renda de nós todos cidadãos que pagamos impostos para aquela parte da população que o Estado brasileiro e portanto todo o povo brasileiro tem uma dívida então Bolsa Família não é esmola não é caridade e sim é uma tecnologia social de distribuição de renda e de combate à desigualdade e aí é que está a questão renda é poder de compra e o poder de compra é de quem ganha o Bolsa Família que tem autonomia para decidir o que compra daí porque renda ao significar poder de compra significa direito de escolha significa poder de decisão sobre o que é melhor para si e para sua família o Bolsa Família portanto oferece algo que não é usual em quem tem uma cabeça voltada para o assistencialismo que é o livre-arbítrio o direito de escolha transfere autonomia para o cidadão à medida que o Bolsa Família transfere renda desta forma ele gera liberdade de escolha ele gera liberdade de cidadania ele gera a consideração e a instituição daquela pessoa que recebe como cidadã brasileira por isso o Bolsa Família a gente pode dizer que ele é um programa emancipador ele é emancipador porque ao invés de fortalecer o poder do Estado ele transfere o poder ao cidadão o Bolsa Família transfere poder e o melhor de tudo é que constrói e aqui vocês me permitam dizer que é uma coisa que eu considero fundamental ele constrói um poder feminino 93% dos titulares dos cartões do Bolsa Família são mulheres que graças ao programa ganharam força ganharam autonomia dentro de suas casas ao prover suas famílias e também ganharam este poder nos espaços públicos é um reconhecimento do Estado brasileiro da importância da mulher no núcleo familiar uma importância que as mulheres conquistaram e o Estado só fez reconhecer o que as mulheres conquistaram esta talvez talvez seja uma grande mudança promovida pelo Bolsa Família no perfil da nossa sociedade reconhecimento objetivo e concreto do papel fundamental da mulher e eu posso dizer isso sem preconceito porque eu sou testemunha porque muito me honra ter sido ministra no governo do presidente Lula e muito é muito importante que todo mundo saiba que foi a sensibilidade de um homem pelo reconhecimento do papel que sua mãe desempenhou na sua vida que leva a esse reconhecimento do poder feminino sensibilidade do presidente Lula que foi um homem que percebeu a importância que a mulher tem no núcleo familiar e a reconheceu o Bolsa portanto o Bolsa Família dessa forma promoveu o aumento do poder feminino e eu fico muito feliz de ter recebido vocês quatro aqui em cima hoje porque vocês representam perfeitamente o espírito do Bolsa Família a mulher tem e eu tenho certeza que vocês que representam aqui todas nós mas especialmente as mulheres do Bolsa Família tem poder para priorizar os filhos no uso do dinheiro recebido pelo programa e também e aí é uma coisa que eu vou afirmar aqui alto e bom som e também para com o dinheirinho que sobrar comprar um esmalte ou um batom para ficar mais bonita e sedutora poder também poder também para se libertar de uma relação afetiva quando ela é baseada pura e simplesmente na subordinação econômica poder de ter direitos de existir como cidadão eu acho belíssima aquela imagem que a Odete pega o alicate e a Câmara foca nas unhas absolutamente lindas esmaltadas da Odete nós vamos né Odete para construção civil mas de unha pintada minhas amigas e meus amigos o Brasil sem miséria fez do Bolsa Família o seu principal instrumento de transformação social para conseguir isso transformou o Bolsa Família num grande integrador num entroncamento de programas sociais os mais distintos todos essencialmente programas emancipatórios o Bolsa Família passou a ser uma espécie de coração que faz circular o sangue por diversas veias ampliando a energia vital do Brasil temos a veia do Pronatec não é ministro Marcadante a veia do Pronatec que junto educação com o ministro do desenvolvimento a ministra do desenvolvimento social a Tereza já fizemos 800 mil matrículas de beneficiários do Bolsa Família em diversos tipos de cursos profissionalizantes temos uma outra veia que é o programa crescer que já concedeu um empréstimo a um milhão e 200 mil beneficiários do Bolsa Família transformando-os em microempreendedores não é ministro da o nosso querido ministro aqui presente que é responsável pelas pequenas empresas porque se tem uma coisa importante também para usuários do Bolsa Família é quererem ser microempreendedores e isso transforma sem sombra de dúvida as perspectivas das pessoas que participam do Bolsa Família nós temos também uma outra veia a veia do água para todos que está instalando cisternas para consumo humano e animal temos a veia da assistência técnica que dá assistência técnica para 266 mil famílias temos o Bolsa Verde que é outra bolsa que beneficia milhares de famílias ajudando que ajudam a preservar o meio ambiente temos a veia do Brasil carinhoso que investiu no cuidado de 400 mil crianças em 3 mil municípios por isso só não entende o Bolsa Família quem não o conhece ou quem de forma muito obstinada se recusa a não entendê-lo seus efeitos podem ser medidos podem ser contados e isso pode ser feito de várias maneiras aqui eu vou dizer algumas que já foram até ditas uma parte pela Tereza outra pelo presidente Lula primeiro pelo número de beneficiários um quarto da população brasileira próximo de 50 milhões de habitantes pelos índices extremamente vigorosos e que nos orgulham de redução da extrema pobreza pelo acesso que nós vemos por exemplo no mico empreendedor a FIF pelo acesso que nós vemos a vários programas sociais do governo pelo impacto econômico positivo quando se transforma um real investido no Bolsa Família em algo como um R$ 78 na economia e dois vírgula pouco no consumo ou seja no mercado de consumo de varejo os efeitos do Bolsa Família estão expressos em todos aqueles dados da educação que a Tereza mostrou e que elimina aqueles dados têm um poder imenso porque também elimina o preconceito com o Bolsa Família que aliás a gente viu se repetir no ProUni porque diziam que no ProUni os alunos do ProUni não teriam um bom desempenho os alunos mais pobres e o que se provou é justamente o oposto enfim pelas milhões de crianças que nós estamos salvando da desnutrição da doença e do abandono pelos 46% de redução da mortalidade por diarreia e sobretudo pela autoestima pela dignidade pela esperança que oferece a milhões de brasileiros e brasileiras essa transformação pacífica a custo de firme decisão política é reconhecida no mundo inteiro a ONU recomenda para muitos países sua adoção mais de 60 nações mandaram emissárias amissários e emissárias ao nosso país para estudar esse programa agradecemos aqui o reconhecimento da Associação Internacional de Seguridade Social pela distinção que faz ao Bolsa Família e queria dizer para vocês que mesmo se um pequeno grupo é bem pequeno insiste ainda em desqualificar e ameaçar o Bolsa Família isso não nos impede de levá-lo à frente de nos comprometermos com esse que eu acho um dos maiores objetivos do meu governo como foi também do governo do presidente Lula que é a eliminação da pobreza nós temos de fato de ter esse compromisso a meta nos faz agir e eu queria aqui solicitar ainda mais uma vez o apoio dos prefeitos dos governadores de todos aqueles que podem nos ajudar na busca ativa nós sabemos que o ódio dos críticos do Bolsa Família é um ódio anacrônico é uma posição antiga e obscurantista nosso espírito democrático por espírito democrático nós devemos ter paciência e devemos escutá-los porém jamais não só rejeitar as suas consequências rejeitar as suas posições mas jamais concordar com eles ou aceitar qualquer redução no ritmo do Bolsa Família ninguém que governou de costas para o povo tem legitimidade para atacar o combate à desigualdade que nós fizemos muitos dizem que eles se conduzem assim porque não entendem nem a vida dos pobres e também porque nunca quiseram enxergar a pobreza nos últimos tempos eu queria acrescentar o que falou o presidente que muitos gostam de repetir que o Bolsa Família tem de concluir tem de acabar porque já durou demais repetem também aquela história que o Bolsa Família vicia e acomoda agora a pergunta é a seguinte como é que já durou demais seria possível acabar em uma década com a miséria que foi construída durante séculos em uma década e foram séculos de descaso foram séculos de não enxergar a pobreza como vicia e acomoda as pessoas já que os fatos demonstram e mostram e repetem o esforço e os resultados conseguidos pelos beneficiários para alcançar a autonomia econômica e financeira o Bolsa Família eu quero reiterar aqui presidente Lula o Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país ao contrário do que dizem o Bolsa Família não acomoda nem vicia ao contrário mostra que é possível superar a miséria que há um caminho que há uma ponte capaz de unir esses dois mundos que a política equivocada de séculos e séculos separou que de fato é possível comprar o perfume ter o carro ter acesso à aviação que é possível usufruir do fogão da máquina de lavar automática o Bolsa Família mostrou ou mostra que o Brasil tem um grande futuro e esse futuro significa necessariamente para ser grande para ser grande um futuro com menos pobreza e menos desigualdade e para quem para o todo povo brasileiro só assim o Brasil será um país grande e vitorioso vai mostrar a todos sem exceção que aquela frase que nós adotamos o fim da miséria é só o começo é a grande verdade desse programa e da nossa concepção do Bolsa Família o fim da miséria é só um começo e ainda por cima é bom dizer um começo pequeno porque depois vem melhor emprego melhor salário depois vem faculdade para os filhos escola técnica mais curso técnico e significa também o acesso das pessoas a todos os bens de consumo que todo mundo quer não há porque tratar uma parte da sociedade brasileira como se fosse diferente da outra parte por isso o fim da miséria é apenas um começo muito obrigada e parabéns a vocês informamos que a programação de celebração de 10 anos do Bolsa Família terá continuidade no período da tarde às 14h30 com debates e lançamentos de publicações convidamos a todos obrigado a todos pela presença está encerrada a cerimônia e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal